Olha que coisa linda o pôr-do-sol Mas tá lindo o pôr-do-sol Olha que coisa linda Muito linda, que imagem maravilhosa Isso é a natureza mesmo de Deus Coisa linda galera Bom dia minha rapaziada do Youtube Coisa linda o pôr-do-sol Sem palavras, sem palavras galera Retornando de São Paulo Retornando de São Paulo Sentindo Rio de Janeiro Autocarga aí completamente no visual VTR a 80 km por hora Equipe completamente atenta aí Não tivemos aí nenhuma parada na madrugada Nenhuma Não tivemos nenhuma parada na madrugada Já já a gente vai parar pra tomar aquele café Jogar aquela água no rosto E é isso Até aqui, papai de céu tem nos ajudado Desde ontem aí Batendo do Rio pra São Paulo Agora de São Paulo pro Rio Desde sete da manhã de ontem Desde sete da manhã de ontem né É Já vamos fazer 24 horas aí praticamente de serviço Mas é a vida da escolta A vida da escolta armada A gente nem reclama porque Tá no sangue né A gente escolheu trabalhar aí nessa Nessa profissão Tem os momentos difíceis né A gente não tá pelo dinheiro Tá porque gosta Mas a gente consegue na Na fé de Deus E no nosso profissionalismo Estabilizar dificuldades O nosso amigo Carlos Tá na responsabilidade aí ó De conduzir essa VTR em segurança pra nós É isso Tem coisa melhor Mandar um forte abraço aí pros nossos amigos de Belém do Pará ó Belém do Pará rapaziada aí ó Da segurança privada do Belém do Pará Manaus Rapaziada aí guerreira aí ó Do Ceará Tropa aí ó Tropa de elite da segurança privada aí ó Do Ceará Aí do Recife ó Alagoas Alagoas Mato Grosso Mato Grosso do Sul Um abraço pra Nossos irmão Capixaba aí ó Espírito Santo Só tem guerreiro Nossos amigos de São Paulo também ó Cabre elite aí ó Rapaziada boa aí ó De Belo Horizonte BH Só tem caveira em BH mano Só tem caveira em BH Santa Catarina Curitiba Vamo que vamo ó Nossos amigos de Salvador também ó Transporte de Valores Segurança Pessoal Nossos amigos dos grandes eventos também A tropa da escolta Fiscais, portaria Segurança Patrimonial Segurança Patrimonial Segurança Pública aí do nosso estado também Abraço forte pros guarda municipal E é isso, vamo que vamo pô Vamo que vamo Vamo tentar de alguma forma aí Fazer com que alguém fique feliz No final dessa história Vamo levar nosso pão de cada dia aí pros nossos lares Sempre na graça Na humildade Nesse momento aqui ó O tempo Isso, isso aí O tempo mudou radicalmente Mudou radicalmente Ó Ainda agora tu conseguia Enxergar Enxergar um grilo no mato Agora você já não consegue enxergar mais A cem metros aí Do seu nariz Já não consegue mais Entendeu? Por que? Porque neblinou Tá vendo? Então é... A variação climática Na estrada Ela é muito... Ela é muito visível Ela é muito perceptível Aí ó Eu acabei de passar por um momento de neblina intenso E agora a coisa já tá mudando Olha o pôr do sol novamente E aí a gente vai finalizando esse vídeo Mandando salve aí pra toda rapaziada do Rio de Janeiro também ó Tropa de elite da segurança privada aí do Rio de Janeiro Meus amigos aí ó Meus irmãos RJ Que tem sofrido aí nessas favelas aí do Rio Né? Só Deus sabe que a gente tem passado aqui no Rio de Janeiro Tá de parabéns aí a tropa de escolta aí ó Da cidade do Rio de Janeiro Todas as empresas Entendeu? Rapaziada unida Rapaziada guerreira da escolta armada aqui no Rio de Janeiro Como em todo o Brasil aí ó Mas quero deixar um salve aí pra minha rapaziada Tô em São Paulo nesse momento Entendeu? Mas a gente tá ligado Os irmãos que tão na pista aí Tá todo mundo ligado Mesmo objetivo E tamo junto Ótimo dia pra todos